Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão da Justiça Estadual e permitiu retomada das obras de expansão da rede de energia elétrica no extremo oeste da Bahia. O presidente afirmou que desconsiderar a legitimidade dos atos administrativos pode desordenar a lógica de funcionamento do Estado e decidiu que o debate jurídico deve prosseguir nas instâncias ordinárias, mas sem eliminar que interrompeu a continuidade da prestação do serviço público. E na terceira turma, os ministros condenaram o pai a pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais por abandono afetivo da filha. A relação com o pai durou até a ruptura da união estável entre ele e a mãe quando a criança tinha apenas 6 anos. A ação foi ajuizada quando ela tinha 14. Um laudo pericial comprovou que a menina sofreu graves consequências psicológicas e precisou de tratamento em razão do abandono. Para a ministra Nancy Andrigui, se a parentalidade é exercida de maneira irresponsável, negligente ou nociva aos interesses dos filhos, e se dessas ações ou omissões decorrem traumas ou prejuízos comprovados, não há impedimento para que os pais sejam condenados a reparar os danos experimentados pelos filhos. E a quarta turma decidiu que depósito em entidade aberta de previdência privada durante a constância conjugal equipara-se a outras aplicações financeiras e, por isso, deve ser partilhado após separação conforme o regime de bens pactuado. Para os ministros, desde que o beneficiário não esteja recebendo proventos resultantes do plano, o investimento integra o patrimônio comum dos conviventes. O colegiado seguiu o voto da ministra Isabel Galotti, que considerou que o salário é individual, mas investimentos são patrimônio do casal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho